Bom dia, gente. Não ouçam essas pessoas. Elas ainda estão com sono. Elas não têm ideia do que elas estão falando. Eu vim aqui para falar de cultura de desenvolvimento. Alguém aqui já ouviu falar ou já sabe um pouco sobre o tema ou já discutiu em algum meetup, alguma coisa? Quem já? Bem pouca gente. Esse foi um tema que apareceu. Sim, eu sou figurinha repetida nos meetups lá de São Paulo. Eu tento ir a todos que eu consigo. E esse tema surgiu num meetup que se chama FEMUG, que é um meetup focado em front-end. E, assim, foi um dos meetups mais legais que eu fui até hoje. E eu vou falar disso. E, assim, teve uma interação muito bacana. E aí surgiu a oportunidade e eu falei, por que não, então, entrar nesse tema? Bom, como o pessoal falou, meu nome é Rafael. A galera costuma me chamar de Fabene. Eu trabalho com desenvolvimento. Já trabalhei com parte de motion e com parte de infografia. São duas coisas que eu adoro. Mas hoje eu trabalho mais focado com front-end. O que eu gosto de falar é que eu acho que mais do que a gente ficar escrevendo código e ficar, sei lá, desenhando no Photoshop, a gente pensar em coisas que vão ajudar as pessoas e que vão ajudar a gente, eu acho que isso é o mais legal do nosso trabalho. Quem quiser dar um feedback aí da tal, que me chamar para jogar bola, o que for, me acha no Rafael Fabene. E embaixo é o URL do meu blog, que eu gosto de escrever umas coisas não só técnicas, mas coisas do dia a dia que a gente que trabalha com web passa aí direto. Eu trabalho na Netshoes. A Netshoes, para quem não sabe, é o maior e-commerce esportivo do mundo. É o quarto ano consecutivo, se eu não me engano, que ela aparece nas melhores empresas para se trabalhar. É um espaço bem bacana. É de longe o melhor lugar que eu trabalhei até hoje. E eu estou com esse cara também, que é o Meetup de CSS. A gente está organizando a edição comemorativa de um ano, deve divulgar em breve. Esse cara nasceu com um amigo meu, uma vez estava no Meetup lá em São Paulo, e ele ficou bêbado. E aí ele falou, pô, não tem nada de CSS, não tem nada de CSS. Aí ele chegou em casa, criou e colocou eu para administrar sem me falar. E aí a gente está tocando. Hoje a gente não imaginava chegar em um número assim. A gente tem quase 800 pessoas cadastradas. Essa edição foi na D3, que é uma produtora que fica lá na Paulista. Aí eles ofereceram o cofre e fizeram toda a estilização das plaquinhas. Esse foi o Meetup, não só que eu organizo, mas que eu fui, que foi o mais cheio, que teve uma aljora. Aqui alguém não conhece o Maljor, não tenho vergonha de levantar a mão. Acho que todo mundo conhece, não é? E, assim, aí não tem metade das pessoas que estavam. Na hora que o pessoal começou a ir embora, eu falei, não, não, volta, vamos tirar foto, vamos tirar foto. E tinha gente em pé, tinha gente sentada no chão, tinha gente que ficou ali na porta, ali onde tem o pessoal ali para ver. Porque, realmente, quando você traz uma pessoa como o Maljor, é normal que encha, não tem como. E a gente vai tocando aí, deixo o convite para vocês, quem estiver em São Paulo, fala comigo, seja Twitter, e-mail. É bem concorrido, infelizmente. A gente depende do espaço físico das empresas, que, às vezes, não passa de 30, 40 pessoas. Mas, quem estiver em São Paulo, fala comigo que a gente dá um jeito de vocês irem. Então, vamos lá. Cultura e desenvolvimento, que é o que eu vim falar. Como eu falei, esse tema surgiu no FEMUG, que é um meetup focado em front-end. E teve uma edição que foi no IED, que é o Instituto Europeu de Design lá de São Paulo. E tinha um pessoal da Netshoes. O pessoal que organiza o FEMUG tem o Rinaldi, que trabalha na Netshoes, e o Daniel Filho, que trabalha há muito tempo na Netshoes. E a gente começou a falar algumas coisas que a gente colocava em prática lá, e a galera gostou muito. E a gente viu que muitas das coisas que o pessoal falava eram coisas semelhantes do que a gente fazia. Então, a minha ideia foi tentar juntar todos esses pontos e fazer um pacotão de, mais ou menos, como é o nosso dia a dia, o que a gente trabalha. Antes de a gente começar, eu queria falar duas coisas só. Nada do que eu vou falar aqui é a verdade absoluta. Não está escrito em pedra. É mais a minha visão, a visão de alguém que está de dentro e que está vendo como essas coisas se encaixam quando você tem esses pontos relacionados à cultura e desenvolvimento. Eles são benéficos não só para o time, mas como para a empresa. E não é a fórmula de sucesso. Não quer dizer que vai funcionar com todo mundo. O objetivo aqui meu, e o objetivo principalmente desse conteúdo, é mostrar o que vem dando certo. Mostrar como as coisas foram se construindo e que, de repente, possam ajudar muitas pessoas. Quem trabalha focado mais com desenvolvimento, não pode, de repente, só com parte de design ou com a parte de UX, ou, às vezes, mais parte até de gerência de projetos, pode perceber que muitas das coisas que eu vou falar aqui são óbvias, mas são tão óbvias que a gente não faz no dia a dia. Então, antes de começar, eu queria falar com vocês sobre felicidade. E por que eu queria falar com vocês sobre felicidade? Porque eu acredito que, quando a gente fala de cultura, esquecendo o desenvolvimento um pouco, mas falando de cultura, a gente meio que está relacionando com felicidade. É você ter pessoas ao seu redor que tenham o mesmo pensamento que você, que enxergam a vida da mesma maneira. É aquela velha história de você não odiar a segunda-feira. Pô, segunda-feira chuvosa, vou ter que pegar o ônibus, vou ter que trabalhar. Mas, não, é você ter pessoas que tenham esse mesmo pensamento que você, que sejam guiadas por essa mesma visão. E eu notei isso muito claro na Netshoes. A galera que se formou lá no time de fronte é uma galera muito bacana. E muita gente me pergunta, eu falo, mas e aí, como que é? trabalhar na Netshoes. Aí eu trouxe para vocês aqui. O som está só na... Esse é o Igor. Tem uma música aqui, mas... Esse é mais ou menos o nosso dia a dia. Mas, voltando, quando a gente fala de felicidade, você tem essas coisas macro, que foi o que eu falei, de você realmente gostar do que faz, ter uma visão assim, ter uma galera em volta de você que tenha essa mesma ideia. E você tem aquelas coisas menores, que é... De repente, a minha namorada me liga direto, fala que emagreceu. Quem não caixou R$10 no bolso, fala, pô, hoje é meu dia. Quem vai para São Paulo, para a Loi deve estar acostumado, que acha uma vaga no metrô para sentar, fala, pô, hoje é meu dia. Mas, de fato, o que é cultura de desenvolvimento? O que eu percebi lá nesse FEMUG, que foi a base dessa palestra, é que ninguém chegava e falava assim, ah, eu acho que cultura de desenvolvimento é a ciência, não sei o quê. Ah, não, mas eu acho que cultura de desenvolvimento é o ato de neurociência, não sei o quê. Não, o que o pessoal começou a levantar foi assim, ah, eu acho que cultura de desenvolvimento está relacionada com isso e com isso. Eu acho que isso aqui também tem a ver com cultura de desenvolvimento. Então, o que deu para perceber foi que a galera juntou alguns pontos e falou, ó, esse pacotão aqui é cultura de desenvolvimento. E eu acredito que o que seja é isso. Porque, se a gente for puxar de um tema mais formal, assim, de um dicionário, se a gente for para a cultura, vai ter, tipo, uma definição, conhecimento, costume, família. E, se a gente for quebrar o desenvolvimento, é a gente, é o nosso dia a dia, é o que a gente faz. Então, eu acredito que o principal do ponto da cultura de desenvolvimento é a questão de ter o foco no time. É a questão de você, se você se organizar, toda a ação, sua maneira de pensar, das pessoas no time terem uma mesma motivação, olharem para o mesmo lugar, e realmente fazer o que tem que fazer. Então, realmente, o foco é o time. Aí, quando surgiu a oportunidade da Talk, eu comecei a mandar e-mail para todo mundo e eu simplesmente copiei e colei o que o pessoal mandava para mim. Falei, cara, o que você acha que é cultura de desenvolvimento? Aí tem esse cara, o Maurício, que é um dos caras que eu conheço que melhor conhece de JavaScript. E eu peguei exatamente o que ele falou. Ele falou, é uma parada que envolve a equipe trabalhar de maneira harmoniosa e padronizada. O Wesley trabalha com a gente também. O cara é muito bom também, tecnicamente. Ele já foi mais formal. Ele diz, é a harmonia entre a sua equipe para cada vez ter uma entrega de software com qualidade. E aí, beleza, eu tinha todos esses conceitos de cultura de desenvolvimento. Aí eu cheguei para a minha namorada. Minha namorada é formada em moda e faz pós em marketing, não tem nada a ver com desenvolvimento. Expliquei, falei, é isso, cultura, desenvolvimento, não sei o quê. Ela começou a dar uma olhada e ela me mostrou esse cara. Esse cara, ele deu uma palestra no TED, chama Os Quatro Princípios para o Mundo Aberto. É uma palestra muito boa. Ele fala o quanto esses quatro princípios têm a ver com o mundo livre, o mundo aberto hoje da internet. E aí ele divide, ele fala desde a época feudal, onde você meio que nascia, trabalhava e morria. Se você não fazia parte da igreja ou não era da nobreza, você não tinha o conhecimento, você não sabia o que acontecia. Aí tem toda a coisa da reforma protestante, revolução industrial, e aí chega nesse mundo aberto que ele fala. Ele divide esses quatro princípios em colaboração. Então, eu acho que o maior exemplo que a gente tem hoje com a internet é aquela campanha do Leonardo, do Léo Cazê, o sobrenome dele é super complicado, que luta com o câncer e o pessoal fez um projeto e a comunidade apoiou. Então, tem evento que a grana vai para ele. Lá no Brasil, o JS tinha venda de camisetas que o dinheiro ia para ele. O outro ponto é a transparência. Eu trabalhei muito tempo em uma agência que o principal foco era o governo. E aí, quando tinha essa lei da transparência, na segunda, entra no ar a lei que o órgão tem que mostrar os gastos dele. Aí, na sexta-feira, ligavam. Falaram, cara, faz alguma coisa aí. Tá, mas cadê as coisas? Ah, não sei, a gente vai enviar aí. Então, tem muita coisa aberta, mas existe muita coisa fechada. Ainda acho que, aos poucos, isso vai ficando cada vez mais forte. Compartilhamento. Aqui eu não falo nem de compartilhamento de redes sociais, mas até de economia compartilhada. Eu li uma reportagem esses dias que o conceito do carro próprio é cada vez mais fraco. A tendência é que a gente vá ter carros espalhados pela rua e você realmente compartilha. Acho que o Uber é o maior exemplo disso. E o empoderamento, que nada mais é que você espalhar o conhecimento, você tirar das pessoas, você promover esse compartilhamento de conhecimento, você dissipar o conhecimento e não deixar, de repente, num grupo de pessoas só. Isso até tem relacionamento com a liberdade, liberdade de expressão, enfim. Então, passando por todos esses quatro pontos, que eu acho que tem tudo a ver com cultura de desenvolvimento, eu levantei alguns tópicos de coisas que a gente discutiu no FEMUG e de coisas que a gente aplica na Netshoes. E a minha ideia aqui é tentar passar por esses tópicos e relacionar com esses quatro pontos do mundo aberto que eu mostrei agora para vocês. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é de processo seletivo. Esse cara, eu acredito que ele é um dos mais, se não o mais importante que a gente tem em relação ao cultura de desenvolvimento. Alguém aqui já teve que... Ah, preciso contratar uma pessoa. Alguém aqui já puxou um processo seletivo para entrevistar alguém? É difícil, não é? É uma responsabilidade gigante você trazer uma pessoa de fora para a empresa, de repente, para um time que já está funcionando. E o que acontecia na Netshoes, que acho que na maioria das empresas acontece o que é normal, é que isso ficava por parte do RH. O RH, ele não tem que saber que Java é diferente de JavaScript. Imagina se eles tivessem que saber tudo de todas as áreas. A gente não ia ser necessário, porque eles iam saber programar, eles iam saber fazer design, eles iam saber cuidar do dinheiro. Lá na Netshoes, eles iam saber tudo. Então, a gente não ia estar lá. Então, o que a gente fez na parte de desenvolvimento foi falar, RH, entra na segunda parte. Deixa que a primeira parte a gente toma conta. Então, isso é bacana, porque a gente consegue ver de cara se o candidato se encaixa no time. Se ele tem o perfil que as pessoas têm, se ele tem toda essa questão de cultura, seja da empresa, seja do time, se ele é semelhante ao que a gente está procurando. E o principal, é se a empresa é boa para o candidato. As pessoas agem por impulso, isso é normal. Às vezes, tem a vaga lá, pum, cliquei. Mas, às vezes, não é aquilo que você espera. Então, esse passo de a gente entrar na frente foi muito bacana. A gente conseguiu, sim, poupar um trabalho do RH e de coisas administrativas que toda empresa tem muito grande. Então, hoje, lá na Netshoes, a gente tem quatro passos. O processo seletivo, ele parece cumprido, mas ele não é. Ele passa super rápido. A gente tem um primeiro contato, que é justamente a gente que faz. Fala, fulano, a vaga é tal. Então, é mais um bate-papo, o cara dá um geralzão dele, fala o que ele faz, o que ele tem feito, o que ele curte. E aí, a bacana é que é tipo assim, fala, é isso. Sabendo de tudo isso, você quer continuar o processo seletivo? Você quer continuar? O cara pode falar não, como já aconteceu. De novo, as pessoas agem por impulso. Fala, putz, cara, pensei que era diferente, não sei o quê. Beleza. O cara falou, não, eu quero. Então, beleza. Aí ele vai lá para a cidade da NetSource, onde aí entra a parte mais tradicional. Entra o RH, fala de todas as coisas que todo mundo quer saber, que é salário, benefício, não sei o quê, como a empresa funciona. E, claro, o RH precisa ter aprovação, não é só a gente. Só está no perfil da empresa, passar visão, missão e tudo mais. Beleza. Aí a gente vai para uma parte que eu acho que a maioria das empresas foca, que é só técnico, técnico, técnico. que, na minha opinião, é importante, mas não tanto quanto o pessoal foca. Que nada mais é do que alguma coisa que a gente faz no dia a dia. É uma atividade que a gente faz no dia a dia e a pessoa faz do jeito que ela melhor entender. E, por fim, a gente tem essa avaliação de feedback, que é assim, é falar para o cara, fala, foi isso, você passou, a vaga é tal, você está afim, ou não. O que é bacana é que a gente já teve que dar feedback negativo e explicar exatamente o porquê. E isso é muito bacana, está relacionado com a questão da transparência. Você passar para a pessoa, não simplesmente mandar um e-mail para o cara, falar, cara, não rolou, beleza, valeu. Não, abre o Skype e fala, tem esse ponto aqui, esse ponto, não sei o quê, beleza, beleza. Fica uma relação melhor e até abre a possibilidade da pessoa, de repente, se candidatar de novo em uma próxima oportunidade. Então, para fechar, o que eu acho bacana, e isso é mais a minha opinião pessoal, porque eu passei por esses quatro passos, você acaba focando, você tem essa parte técnica, que muitas vezes é o foco das entrevistas, mas você vai também para a coisa de negócio, aquela parte presencial, são muito mais coisas, é um e-commerce, não é uma produtora. Então, se o cara sabe o que é teste A-B, se o cara sabe o que é conversão, e se o cara pensa, de repente, como a empresa, por exemplo, se você tem um problema no IE7, mas tem um botão de compra que não está funcionando, qual você vai resolver primeiro? Então, é mais coisas assim, de como a pessoa pensa, e não tanto a parte técnica, porque a parte técnica, a gente pode, com o tempo, se a pessoa não sabe alguma coisa, vamos sentar todo mundo junto e aprender. E, claro, o perfil cultural, que acho que é uma das principais coisas, saber se a pessoa se encaixa, principalmente no time, para que ela vai entrar. Segunda parte, essa aqui é uma parte mais técnica, Code Review. Quem é que faz Code Review regularmente? É uma coisa meio óbvia, mas você vê que pouca gente faz, porque, às vezes, na correria do tempo, do dia a dia, a gente não consegue. Code Review review, para quem não sabe, nada mais é do que o Paloi faz um código e eu vou dar uma revisada no código dele. Nada mais é que isso. Uma breve história da Netshoes. A gente tinha SVN, graças a Deus, mudou para GitHub, e lá a gente tem dois projetos maiores. Pode encarar assim. Eles são paralelos, eles andam em paralelo, mas, assim, manutenção e desenvolvimento, eles são independentes, mas tem alguma parte que eles se cruzam. A gente usa um GitFlow, aqui alguém não sabe o que é GitFlow? Beleza, não tenho vergonha. GitFlow, cara, nada mais é... GitHub, imagina, sim, bem simples. O GitHub é um lugar onde você guarda o seu código. E você precisa ter um jeito de como você organizar esse código. de como está o seu código em desenvolvimento lá que a gente está fazendo, como você vai juntar com o que está em produção, ou como você vai colocar coisas novas. O GitFlow, assim, de uma maneira bem simples, é como você vai organizar isso tudo. Como você vai organizar todo esse funcionamento de desenvolvimento do seu código. E uma coisa bacana que a gente gosta de falar, independente da gente ter dois, três, quatro, cinco projetos, a gente gosta de falar que a gente tem um time de front-end. Então, assim, hoje a gente tem sete... As sete pessoas têm que saber o que cada um está fazendo. Então, assim, para quem não está muito familiarizado, como mais ou menos funciona um Code Review? Eu tenho dois projetos. Aí está eu e o Paloi, aqui, fazendo alguma coisa. E tem uma outra pessoa aqui, um fulaninho ali, mexendo nesse projeto. Aí o fulaninho, ele manda um pull request. O pull request, para quem não sabe, eu vou falar mais fácil de explicar. Nada mais é do que, ó, tem uma coisa nova aqui, ó, quero mandar para a produção. Eu e o Paloi, a gente tem total liberdade de falar, ó, cara, tem algum ponto aqui que dá para ser melhorado. Então, assim, a gente tem total liberdade de comentar e de ver realmente esse código. Então, as sete pessoas vão olhar aquilo que está indo, aquela, de repente, tentativa de ir para a produção, do que uma pessoa só. Por que isso é legal? Porque a gente erra, né? A gente pode estar num dia bom, pode ter brigado com a minha namorada e chegar e passar alguma coisa. Às vezes, você está muito imerso num contexto. Quem é que nunca ficou duas horas lá olhando a tela, olhando a tela, e você fala, cara, o que está acontecendo aqui? Ele fala, ó, essa vírgula aqui, ó. Fala, nossa. E a principal coisa é você falar do código, né? Se eu e o Paloi, a gente está fazendo um código e alguém vier falar, ele vai falar do código, não vai falar do Paloi. São coisas totalmente diferentes. E esse... O Hugo trabalha com a gente. Dê uma olhada no horário do Twitch. É o horário que ele chega na Netshoes. Ele vem de Santos. E a gente estava desenvolvendo um projetinho novo lá para a Netshoes Argentina. E ele tinha aberto um pull request. Foi o primeiro pull request dele. E aí, eu, o Wesley e o Rinaldi, a gente apontou algumas coisas. E a gente ficou com medo, porque a gente nunca sabe como as pessoas vão lidar com isso. E aí, ele tweetou isso daí, eu até falei para ele que eu ia colocar na Talk, que é realmente que ele entendeu o espírito da coisa. A gente não está querendo colocar o cara para baixo. E ele mesmo entendeu que a gente está colocando alguns pontos que podem ser melhorados. Pontos que até mesmo já aconteceram com a gente. Uma coisa importante, o relacionamento. Por quê? Eu já mostrei o outro slide, então eu vou voltar. Para não acontecer, essa coisa aqui de, tipo, não toquem no meu código. falar, meu, o que esse cara está falando? Meu, funciona. Por que ele está falando? É tipo isso aqui, né? Tipo, meu, sai. Mas não, aqui é realmente, é pegar aquele espírito da coisa do print, do tweet. Pô, esse negócio aqui já deu problema comigo. Vamos, de repente, pode colocar isso. É você entender, e você pensar no time como um todo. Não pensar, falar, pô, meu, cara chato. Vai ficar mexendo no meu código? E lá no fundo, lá no fundo, todo mundo sabe que tem aquele negócio, ah, não toque no meu código. Ele é muito bom, fui eu que escrevi. E uma coisa que eu vou contar para vocês, que é difícil de acreditar, a gente pode ter errado. Deixar essa coisa de ego, ah, meu código, perfeito. Não, e realmente, você pegar aquilo e absorver o que a pessoa está falando, não como uma crítica, mas como alguma coisa que pode ser construtiva para você. Style Guide. Quem aqui é alguém, já trabalhou com algum projeto que tenha o Style Guide? Isso aqui é bacana, porque se você está em uma empresa pequena, duas, três pessoas, sei lá, em uma empresa não, em um time, você meio que conversa com o cara, você, de repente, com a pessoa, e tem um estilo de descrever semelhante. Agora, para times grandes, eu já acho um time de sete pessoas grande e com pessoas que, às vezes, estão remotas. Então, quando a gente fala de web e de jeito de escrever, Style Guide é muito importante. Eu trabalhei na época, naquela revista época, e os jornalistas tinham um Style Guide enorme, que eles chamavam de giga de estilo, que era tipo assim, você vai falar presidente, é presidenta ou presidente? Para se referir a Dilma. É um negócio simples, mas todo mundo que escrevia na época tinha que seguir um padrão. Então, coisas assim, tipo, saindo em uma empresa de web e vão para uma revista, eu acho que na web é muito importante. Essa frase aqui é do Jair, é do Jair, Edson, ele falou, acho que numa web BR. Se você começa a ter muito padrão, ah, fulano escreve de um jeito e o outro escreve de outro, você não tem um padrão. Esse cara, a gente liberou algum tempo atrás, a gente ficou um tempo escrevendo, que é como a gente escreve front-end lá na Netshoes. Já teve até umas sugestões de coisas que a galera sugeriu e a gente trouxe para dentro, que nada mais é do que a gente padronizar como a gente escreve. Uma das nossas forças lá, e dos nossos objetivos é tentar reescrever o site inteiro seguindo esse guia de estilo. Porque esse guia de estilo é uma coisa nova e o site já é uma versão anterior. Então, o que a gente fazia lá? A gente usava o GitHub e a gente discutia tudo por issue. Então, eu tirei um print de alguns pontos que a gente discutiu. Então, assim, a gente não obrigava ninguém a escrever, mas a gente deixava ciente que todo mundo ia ter que usar, que a gente ia entrar em um padrão novo. E a principal coisa, não existe certo ou errado. Eu escrevo de um jeito, eu vou usar o Paloi como meu exemplo eterno, o Paloi escreve de outro. Sim, a gente está em uma fase que existem duas opiniões, a minha e a errada. Todo mundo é assim. Então, assim, não é que o jeito do Paloi é o errado, mas a gente pode chegar num bom senso, juntar, falar, pegar esse ponto do seu, esse ponto do meu e fazer um negócio que vai ser bom para ambos. E, de novo, você tem a questão do relacionamento. Você mudar alguma coisa, mudanças são difíceis, você mudar alguma coisa, principalmente um negócio que você faz todo dia, não é uma tarefa fácil. cara, esse aqui é muito... Quem é que faz pair programming? Cara, isso é muito bacana. Antes de eu entrar na Netshoes, eu não fazia muito pair programming, fazia bem pouco. Teve um projeto que, assim, mais da metade foi em pair. E muita gente fala que demora, demora muito, é mais devagar. Pair programming, para quem não sabe, nada mais é do que você pegar uma pessoa, sentar do seu lado, resumidamente, e atacar a mesma coisa junto. Seja uma... Sim, aí vai variar. Seja uma pessoa programando e você do lado dela, só falando, faz isso aqui também, isso aqui, aí tanto faz, vamos do jeito mais simples. Eu não sei se, relativamente, é mais lento. Porque, se você tem duas pessoas olhando para a mesma coisa, você pode evitar uma coisa que, de repente, está eu e o Paloi fazendo pair. Você pode evitar que um negócio que vai passar pelo Paloi e eu reparei na hora, que volte como um bug para corrigir produção. Então, alguma coisa mais relativa. E uma coisa muito legal é nivelamento. Você sempre aprende algo novo. Sempre. Seja como usar o terminal, seja como escrever CSS, seja como, sei lá, qualquer ferramenta nova que ele usa, você sempre aprende algo novo. Um atalho, às vezes o Wesley, lá da Netshoes, ele usa VIN. Eu vejo ele, eu falo, cara, o que você está fazendo? Ele fala, não, aqui, não sei o quê, aí você sempre aprende algo novo, é impressionante. E, de novo, questão do relacionamento, fala, pô, é Paloi do meu lado, cara, o dia inteiro, não posso nem ver a mensagem da minha namorada aqui. Cara, de novo, o cara que está do seu lado, ele não está querendo apontar defeito. Ele pode simplesmente falar, o Fabini, aquilo ali que o Fabini está fazendo, eu sei que não funciona. Vou esperar ele subir para a produção, que aí vai quebrar, e aí ele nunca mais vai vir do meu lado. Então, tem coisas, que aí eu acho que precisa rever o pensamento. É justamente você evitar esse gancho, você usar coisas que já aconteceram, e de experiências passadas, para pensar em prol do time. Ah, e tem essa coisa aqui, fala, pô, meu, sai fora, não quero que você fique falando no meu código. A principal coisa é você mudar o seu pensamento, é você tirar o eu e pensar no time, você pensar no coletivo e não mais no individual. Esse cara é muito bacana. Quem é que gosta de reunião? Dá dois ali, sacanagem, não é? Eu gosto de reunião, mas reuniões técnicas, reuniões de assuntos que eu conheço. A weekly nada mais é que uma reunião semanal que a gente faz entre os devs. Assim, vamos parar uma hora e vamos sentar. E assim, a gente fala do que a gente quiser. Do que a gente quiser. Então, por exemplo, eu já levei um bug que eu não estava conseguindo corrigir, e aí eu tinha lá sete pessoas vendo essa mesma coisa, mas a gente também gosta de falar de coisas maiores. Então, a gente tem um projeto grande que a gente está tocando lá, que se a gente fosse parar e falar vamos fazer uma reunião desse projeto? Vamos. A gente ia ficar quatro dias dentro da sala. Então, a gente sempre discute um pouquinho e a gente gosta de falar que a gente tem uma lição de casa. Fala, pô, Fabene, como você está aí essa semana? Pô, está mais tranquilo. Você consegue preparar um negócio para a semana que vem? Pô, consigo. E a gente sempre vai tocando aquilo. E a gente não é obrigatória. Falar, pô, não, precisa ir. Prazos, às vezes, acontecem. Você precisa, às vezes, cumprir prazos. Às vezes, você não está no dia. Às vezes, você tem uma outra reunião. Então, assim, a gente não é obrigatória, mas é uma coisa tão bacana você ter um respiro ali durante o dia que a maioria das reuniões que a gente teve estava um completo time. Então, das pessoas se organizarem para poder deixar esse espaço vago para a weekly. E aí o Daniel falou, ele falou, cara, me dá uma definição da weekly. Ele fala que é o momento de você falar de trabalho sem falar de projeto. Vamos falar de, sei lá, CSS4. Você não vai usar CSS4 agora, dificilmente, num projeto que está em produção já. Sem, sei lá, fazendo algum fallback. Mas você pode juntar ali meia hora, falar, vamos estudar CSS4. E é muito bacana isso. E o face-to-face? O face-to-face é um cara que a gente colocou em prática na Netshoes há algum tempo já. Ele nada mais é que uma reunião. Uma reunião entre duas pessoas. Pessoas desmotivadas, elas acabam não só atrapalhando a si mesmas, como atrapalhando as outras pessoas. Elas acabam espalhando essa desmotivação. Isso é fato. Então, o face-to-face entra para corrigir isso. São duas pessoas. Eu tenho um fulano aí que abre o coração. E a gente tem o ciclano que eu gosto de falar não chefe, que ouve isso tudo. O que é isso? Eu não podia chegar para o Márcio. Imagina o Márcio, que é o CEO da Netshoes. Eu sento numa sala, eu e ele. Ele fala, cara, me fala aí, o que você não está gostando? Fala, cara, está tudo perfeito. Está ótimo. Então, assim, a gente gosta de falar que é um cara que não seja chefe, porque se você colocar um chefe, você não vai falar nada. Vai meio que te encurralar ali. Então, como é que funciona? É uma semana, o período, sentam as duas pessoas, o fulano e o ciclano, a pessoa que vai ouvir, a pessoa que vai falar, e o cara fala alguma coisa que ele precisa, algum problema que ele está recorrendo. Esse cara que está ouvindo, ele tem uma semana para dar andamento nessas coisas. Passou essa uma semana, face-to-face de novo, ele dá o feedback. Falar, pô, Fabiane, outra reunião, cara, funciona, é muito bacana, é semanal e é papum, não pode ser mais que 10 minutos. Eu cronometrei a minha última antes de vir para cá, durou 3 minutos. Funciona? Opa, funciona, a minha opinião pessoal é que funciona. E aqui, o que você pode falar? Problemas? Seja de técnico, falar, putz, cara, tem uma tecnologia aqui que o pessoal do projeto quer colocar aqui, vai dar problema. Coisa de ter time, falar, meu, de repente aquele time ali, o prazo dele vai atrapalhar o meu. Cara, e coisas pessoais, pô, cara, estou passando por uma fase difícil, vou ter que ficar 2, 3 dias em casa, tem como a gente rever algumas coisas. Gente, funciona. Não, assim, é um negócio mais pessoal, mas, que você não vai ter que se preocupar com coisas, passar suas coisas para RH, que toda empresa tem que ter todos esses processos administrativos. Essa pessoa que fica de ouvinte, toma conta de tudo isso para você e funciona. Se vocês te puderem a oportunidade de aplicar, é muito legal. E, por último, a Tech Talk. Quem é que faz Tech Talk dentro da empresa? Cara, isso eu acho que é o mais legal de todos. é você parar um pouco, você falar sobre algum tema. O que eu percebi lá na Netshoes, se você traz um tema aberto, por exemplo, teve um cara que foi falar como trabalhar remoto. Assim, você vai trabalhar remoto, beleza, você vai fazer uma reunião, você vai usar o Skype ou o Hangout? Puta, não sei. Você vai trabalhar no horário das pessoas ou você vai fazer o seu horário? Não sei. Você só vai saber quando você for fazer. e esse cara foi lá explicar como que ele fazia. E aí, tipo assim, a sala ficou lotada. Lotada, lotada, porque todo mundo queria fazer. E você pode ter coisas mais fechadas. Sei lá, vamos falar de S6. O pessoal da RH não vai saber de S6. Cara, e o mais legal é que eu acho que você sai um pouco da rotina. A gente tem o caso do Maurício, que trabalha com a gente, que eu coloquei o print aqui. Ele era um cara super tímido, super na dele. Ele deu uma tech talk sobre o JavaScript. Aí eu tuitei, o Daniel tweetou, a galera tweetou. Coincidiu do Diego Ways, que vai palestrar aqui, vê o tweet. Está fechando o encontro local web e o moleque foi palestrar o Brasil inteiro com aquela talk que ele apresentou na tech talk. Putz, sempre foi muito legal. E a principal coisa é você disseminar esse conhecimento. Falar, putz, aquilo lá é muito simples. Aquilo lá é muito fácil. Mas não. O que é muito simples para você pode não ser para outra pessoa. O que a pessoa acha simples pode não ser para você. E eu falei de tudo aqui, coisas que são de dentro para fora, coisas que a gente aplica. Como que a empresa pode ajudar um pouquinho a gente? como que ela pode influenciar nessa cultura de desenvolvimento? A principal coisa que eu acho é incentivar a formação, seja faculdade, seja curso, seja meetup, ela enxergar que aquilo, que isso aqui, a gente não está passeando. Está conhecendo uma galera nova, fazendo network, aprendendo alguma coisa nova. esse clima, no geral, é muito bacana. Então, ela ter, falar, putz, tem que mandar o Fabene para lá, tem que gastar dinheiro com ele? Não. Galera que organiza evento aqui sabe que, se não tivessem empresas por trás, não existiriam eventos. Não existiria. são três coisas. Eu acho que são vocês que fazem o evento, as empresas que entram com patrocínio e, principalmente, a força de vontade dos organizadores. Mas a principal coisa ainda é dinheiro. Não tem como. Como é que você vai fechar toda uma estrutura? Então, empresas que tenham essa mente, que isso aqui que a gente está fazendo não é perda de tempo, ninguém está aqui passeando. Todo mundo tem aqui um objetivo. e isso foi muito bacana, isso aqui, toda vez que eu entrava numa empresa, eu falava assim, vamos marcar um futebol? Vamos. Nunca conseguia. Na Netshoes foi a mesma coisa. Até que, a Netshoes alugou uma quadra semanal num espaço de sua site e a quadra está lá. Então, agora não tem nem desculpa para organizar o futebol. E tem esse cara que é muito bacana, é um projeto que se chama Mubike, que nada mais é que são bikes que ficam na Netshoes. Eu trabalho na unidade Vergueiro e tem uma outra unidade que é próxima, que é a Liberdade. E a bike fica lá. Você pode usar do jeito que você quiser. Eu uso, por exemplo, para ir no banco. Então, para ter que ir no banco, geralmente você vai ter que resolver alguma coisa depois do almoço e é uma descidinha assim, beleza, descer, em dois minutos está lá. Tem gente que usa para ir no médico, tem gente que usa para ir em uma reunião na outra unidade. E teve esse Bike Anjo, eu não sei se é Bike Anjo ou Bike Anjos, que é uma ONG que te ensina como andar de bicicleta em uma cidade grande. Coisa de segurança, como você tem que fazer. E tem a ciclofaixa da Avenida Paulista, que é do lado. Então, meu, tem gente que vai na hora do almoço almoçar na Paulista e vai de bike. Putz, eu achei isso muito legal. Então, para fechar, gente, tudo o que eu falei aqui tem um ponto em comum. Sempre pode haver mais resistência que apoio. Eu lembro de quando começaram as Tech Talks na Netshoes, a gente divulgou para o desenvolvimento inteiro, uma galera enorme. Apareceram seis pessoas. Outra semana, vamos fazer? Vamos. Seis pessoas. E a gente fez? Fechou num grupo de dez pessoas que tinham ali e mandou um e-mail só para elas. Aí o pessoal veio e falou que panela, nem estão chamando mais a gente. Fala, caramba, a gente chamava, vocês não iam? Então, é normal ter resistência, mais resistência que apoio. E aí cabe a gente insistir nisso ou empurrar com a barriga. Então, quatro pontos cruciais que influenciam na cultura do desenvolvimento. Comunicação tem que funcionar. Vários problemas de empresa e às vezes até pessoais acontecem porque houve alguma falha de comunicação. A principal coisa, trabalhar com pessoas é difícil. Às vezes, trabalhar com computador seja mais fácil trabalhar com pessoas. Então, respeito é uma coisa primordial. Você ter a confiança no seu time e você ter um objetivo traçado com todos, vocês andarem juntos. E a principal coisa, se divertir. A área de web não é fácil, principalmente a de front. Mas é uma área muito bacana. Eu deixo essas dicas para vocês, o Femug e o Sof. O Femug foi de onde surgiu essa palestra. O Sof é o podcast do Daniel, do Rina, focado em front-end. Aqui foram algumas referências que eu usei para a palestra. e esse é o time da Netshoes. Falta o Hugo e o Grilo que entraram depois. Esse dia, o Igor, que é o cara que dançou aqui da direita, ele respondeu uma pergunta lá no final do ano passado, logo quando eu entrei, como a Netshoes te empurra, alguma coisa assim. Era tipo aquela concurso cultural e ele ganhou. E aí ele podia escolher um show, um bar ou alguma coisa. Eu sei que nesse dia a gente foi no Rooters, cada um tinha 400 reais para gastar, 300 reais para gastar. E eu não bebo. Então vocês imaginam como a gente, como todo mundo ficou menos eu. Aqui estava no começo ainda. E para fechar, eu queria falar um negócio para vocês. Alguém aqui já, eu mostrei isso no Femug, eu perguntei, alguém sabe o que é isso? Um cara falou, sei, pássaros. Eu falei, não, beleza. Alguém sabe, já ouviu falar o que é isso? Não. Essas árvores são chamadas de estorninhos. Isso aqui, esse vídeo é mostrado na palestra daquele Dom Tepscot. E ele relaciona esse fenômeno com aqueles quatro pontos do mundo aberto. O que ele diz? Segundo ele, estudos diversos apontaram que essas aves nunca se batem. E se a gente parar para pensar, o movimento, a sincronia disso daí é incrível. Uma ave dessa seria muito fraca. Elas todas juntas são muito fortes. E aqui até tem um, acho que, eu não sei se é um gavião, um falcão aqui, seria tipo um predador e meio que, eles meio que afastam ele. Então, assim, é notável que todo mundo sabe para onde está indo. você não vê uma ave puxando, você vê elas meio que indo juntas. Eu acho que isso é meio que a gente tem que colocar na cabeça. É você andar junto com o seu time, vocês saberem para onde vocês estão indo. É como se uma ave aí soubesse o objetivo geral de todo mundo. Então, assim, se aves conseguem, eu acho que para a gente não deve ser muito difícil colocar isso no nosso dia a dia. E, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.